o atual Congresso. Capaz, o que melhor explicaria, na sua opinião, esse domínio de partidos de centro-direita? Uma capacidade de lidar com a realidade mais forte do que a esquerda ou a centro-esquerda. Conseguir entender melhor os anseios da população em cada uma das regiões, em cada uma das cidades. Não é geral, mas o domínio da centro-direita hoje, você vê pelo resultado final, inclusive dos partidos. O PSD, que é um partido de centro, conquistou o maior volume de prefeituras do Brasil. Bateu o MDB, que há décadas sempre foi o maior volume de eleição de prefeitos do MDB. Então, existe uma mudança e eu acho que a esquerda e a centro-esquerda estão no momento de analisar bem a sua capacidade de entender esses novos desafios. Outra questão importante é o gerenciamento de mídias sociais. As mídias sociais são fundamentais nas eleições hoje, são muito bem gerenciadas pela direita, inclusive pela extrema direita e pelo centro-direita. Então, isso muda o cenário, reequilibra muito e mostra que existe uma preocupação. Mas eu acho que nas próximas eleições, para presidente, o que vai prevalecer é mais centro-direita do que direita e esquerda radical. Vai ser uma disputa entre centro-esquerda e centro-direita, com o centro tendo uma importância muito grande. Agora, pegando esse gancho das redes sociais, capazes que você colocou, você acha que as redes sociais estão realmente influenciando a opinião pública ou vocês estão aí para reforçar as opiniões que já estão consolidadas? Influenciando. Influenciando fortemente. Basta pegar São Paulo. Marçal não tinha um segundo de tempo na televisão. Nenhum segundo. Não tinha horário eleitoral gratuito, chegou em terceiro, assim, raspando. E em pesquisas que apareceram aí presidenciais, ele está em segundo lugar. Quer dizer, é uma coisa assustadora para alguém que não estava no cenário político há quatro meses atrás. Por onde? Em mídias sociais. E, Pondel, o que explicaria os empates técnicos em sete capitais para a estratégia dos candidatos? Não é um número alto demais? Empates técnicos? Ah, eu acho que dar empate em eleição hoje é uma coisa bem comum, não só no Brasil, como no mundo. Se a gente pensar, por exemplo, a eleição para presidente aqui, o último em 22, é um empate também, né? O que me parece importante nessa história é que a gente sabe que a direita e a centro-direita, ela tem crescido bastante. E eu, seguindo o que dizia o Capaz, hoje à tarde eu assisti uma apresentação de um pesquisador do Rio Grande do Sul, que estava, inclusive, comemorando o aeroporto também, a Bé, e ele apresentou uma coisa muito interessante, que é o número de eleitores que não votam, porque, inclusive, custa uma merreca não votar, nas grandes cidades é cada vez maior. E o número de eleitores no interior votam muito mais presentemente do que nas capitais. E o interior, normalmente, tende a ser mais conservador, em costumes, em política, em religião. Então, isso faz com que, muitas vezes, esses empates, e Goiânia, por exemplo, que é um dos que está dando empate, se não me engano, só Fortaleza tem um candidato do PT, né? Que está disputando o segundo turno da lista que foi apresentado aí. O resto tudo está entre direita e direita, mais à direita, mais centro-direita. Isso significa que o Brasil está mostrando a sua cara. O Brasil profundo está mostrando a sua cara e, de fato, a esquerda não está sabendo o que fazer. A esquerda identitária mais atrapalha do que ajuda, transforma a esquerda num clubinho obsessivo, certo? Isso já é falado há algum tempo, inclusive nos Estados Unidos. Não ajuda a fazer com que a esquerda converse com as pessoas reais. Ela fica nas redações de jornais, na academia, nos centros culturais, falando um com o outro, pregando para confesso. Então, vamos lá.